Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do ar aqui no canal do Zang Então na última parte deu bug de novo lá né Já tinha que jogar tudo de novo e agora estou aqui no Tobário Perdido meus dois cremeões, tenho que recrutar de novo Praga's Cave está com duas cidades e eu imagino que seja Karak Behoofeder Então para isso eu vou usar o exército do Sigvold quando passar o turno Para vir por aqui e pegar Karak Behoofeder Só que eu estou mandando esse cara aí na frente para ver como é que está a situação Porque se tiver muitas facções aqui com o exército não tem condições de ir com o exército do Sigvold Porque ele está fraco ainda Então eu tenho que tomar cuidado com isso O que eu posso fazer é mandar o Sigvold por cima aqui caso aconteça alguma coisa Para bater no império Então vamos passar o turno Hoje eu vou ficar devendo a história para vocês, a continuação lá Porque eu estou com pouco tempo para gravar E se eu ficar lendo demora um pouquinho mais Então eu quero focar na gameplay hoje Mas não se preocupe porque eu vou continuar Impacto de inagressão, aceito Só que hoje realmente eu não tenho muito tempo A faculdade voltou as aulas então está meio complicado Antes eu tinha uma grande quantia de horas para ficar gravando E dava para fazer sem preocupação nenhuma Agora eu tenho que ficar parando Porque como a faculdade é aproximadamente 47 dias de viagem na minha casa Então eu tenho que sair cedo Então meu dia está meio corrido Está meio complicado O mais importante é não atrasar os vídeos Então gravar ainda Dá para gravar um vídeo Então está bem tranquilo Pelo menos nesse sentido Pelo menos nesse sentido Galera, peço que por favor vocês deem uma olhada no link da descrição do Padrim Se vocês puderem ajudar o canal de alguma forma Eu ia agradecer muito Porque realmente está bem difícil Porque realmente está bem difícil Não sei quanto tempo vai demorar para chegar nos primeiros mil inscritos Só depois disso que o Youtube analisa para os seus vídeos poderem ser monetizados Então por enquanto está um pouquinho complicado de ganhar alguma coisa com o Youtube Eu sei que já está difícil até para os canais grandes Mas... É que eu realmente ainda não ganho nada E está difícil até para arranjar emprego ultimamente Então agradeceria de coração Com qualquer quantia que vocês pudessem me ajudar lá O site aceita doações até de R$1 Então... R$1 acho que não pesa para ninguém Se você puder ajudar ou não Não vou ficar obrigando ninguém a ajudar Mas eu realmente apreciaria se vocês pudessem dar uma olhada lá Vamos ver com a cara aqui Behoofder Ok... Tem um exército cheio de uma esfera Que eu não consigo brigar com o exército do Sigvold Porque ele só está com uma infantaria básica Por enquanto Então eu não vou nem tentar Eu vou... Já ir voltando aqui Vou dar uma volta com ele aqui por cima Parece que a facção de Artois... Ah não... É de uma esfera Achei que ela tinha voltado Então... Vem para cá Archeon você vai vir até... Aqui Porque a gente vai pegar a cara que Behoofder primeiro Porque senão... Eles vão perder para a Xcaven E aí vai ser horrível depois para... Eles me ajudarem Tá... Vamos recrutar aqui Ah... Posso recrutar mais escolhidos Só que vai demorar mais turnos né Então eu vou fazer o seguinte Ahn... Vou tirar um de vocês Vou pegar mais um desses escolhidos Vai demorar três turnos Mas vai valer a pena Aqui em cima acho que não mudou nada também Eu já estava construindo um negócio na última parte também Então passo turno de novo Também agradeceria muito se vocês pudessem divulgar o canal para os seus amigos e... Pode ser até família gente Só pede para uma pessoa se inscrever no canal Porque no momento a meta de mil inscritos é o mais importante para a gente atingir aqui E aí depois disso já... O canal vai crescendo sozinho né Por enquanto como eu tenho... No momento eu tenho 195 É... Conforme eu tenho pouco ainda né 195 ainda é pouco Não tem aquele negócio Ah... Sei lá... Apareceu na minha... Página inicial O vídeo desse cara aqui para eu assistir E quando você tem mil inscritos pelo menos Imagina que você tem mil inscritos Cada mil inscritos Sei lá... Quatro amigos Aí eles vão divulgando e divulgando E só vai crescendo assim E aí vai sem parar Aí chega naqueles... Canais grandes que você hoje em dia entra lá Da F5 E sei lá... O canal cresceu cinco mil inscritos Nesse F5 que você deu para atualizar a página Sei que vai demorar muito para chegar nesse nível né Mas eu pretendo continuar aí Até quando eu conseguir fazer os vídeos Sei lá... Quanto que vai ser isso né Pelo menos enquanto eu tiver meu computador e internet Não que minha internet seja uma maravilha Ultimamente né Mas mesmo com a internet ruim aí Eu estou tentando me esforçar para continuar postando vídeo para vocês Porque é um negócio que eu gosto de fazer Sempre gostei bastante de jogar né Principalmente jogos de estratégia e... Eu já pensei em gravar muitas vezes Mas nunca cheguei realmente a fazer né E depois que eu comecei a tocar o canal de novo Que comecei em novembro do ano passado É... Está indo para frente aí Crescendo bastante até conforme o tempo né Então eu só tenho a agradecer a vocês por isso Porque sem vocês eu com certeza já teria desistido De estar fazendo vídeos aqui E é legal ver que vocês gostam dos vídeos né Isso é o mais importante Porque se eu estivesse fazendo vídeo E vocês não estivessem gostando Aí eu estaria bem para baixo Mas... Fico feliz de saber que tem gente Que está acompanhando o canal aí A cada vídeo que eu posto Então... Só tenho a agradecer a todos vocês Então... Muito obrigado É... Desculpa aí por ficar abrindo o coração aqui Porque... Eu realmente quero que isso dê certo Ok... Siga e vou começar a mexer com você então Porque não vai dar para a gente ir por aí Meu querido Então entra em marcha Vem subindo para cá Os games não estão aqui? Ué... Como assim velho? Duas cidades... Que duas cidades que vocês tem que se dão essa? Lucine? Hum... Interessante... Interessante... Hum... 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 Eu só vou passar o turno de novo né Porque... Tô terminando de recrutar as coisas aqui ainda E falta dois turnos Já tô com bastante escolhidos no meu exército ali O negócio tá ficando bonito É... Eu já tô deixando o link aí nos comentários de cada vídeo Da votação das próximas facções que vocês querem que eu faça no Warhammer né No vídeo do Troca eu falei que eu ia fazer dos Elfos Negros Mas eu vou deixar... Porque como foi só uma pessoa que falou Fazer dos Elfos Negros Eu vou deixar a votação lá pra vocês escolherem as duas facções que vocês querem ver Então... Vai ter o link aí embaixo na... Na... Nos comentários da votação Você pode escolher mais de uma facção Eu vou fazer das duas mais votadas É... Sem querer eu coloquei Lionese duas vezes lá Então... Peço desculpas Mas... Votem só na que tem... Eu vou considerar só a que tá com votação do... Tá... Lionese... É... Cacinho Adalhard Que é o nome do senhor da facção Aqui tá escrito só Lionese com parênteses Bretonium Eu vou ignorar Porque aquela Lionel eu realmente esqueci de apagar Então... Não se preocupem Os senhores da Bretonium Todos eles tem uma aparência própria Que vem do mod né Do Mixus Legendary Lords É... É... Kisleve também A Catarin tem a aparência própria Tileia A... O Borjo tem a aparência própria Os senhores dos Elfos Negros e Nobres São todos senhores oficiais Não é nenhum de mod Mas... Tem facções também dos Elfos Nobres Que tem senhor próprio Graças ao Mixus Legendary Lords Mas como eu não fiz nenhuma com o principal ainda Eu vou deixar vocês votarem nos principais Estão tendo uma rebelião de Skavens aqui Espero que eles não decidam vir brigar comigo Porque senão vai ser o fim deles Esse aqui é interessante Demora só um turno pra construir Aumenta a renda gerada pela construção Essa aqui aumenta em 500 ainda gerada Só que suga bastante o dinheiro Mas eu não vou construir isso agora não Que... Senão eu vou ficar com pouca coisa Vamos continuar subindo aqui Pra gente ir lá bater no... Em alguma cidade do Império que sobrou No caso Piteldorf Vai começar batendo os Vampiros também Tá... Próximo turno aí... Eu vou continuar movendo... O Ark aqui pra Lucine Pra ver se tem Skavens lá Na verdade pode estar mexendo meus... Agentes ali né Ah... Eu tô até... Eu tinha até clicado lá... Esquece... Amnese tá embaçado... Então ai... Os Ark aqui eles não estão... Então é só continuar descendo Que eu acho que eles estão em Lucine mesmo Que é bem estranho... Em Carcaçona eles também podem estar... Mas eu acho mais difícil Nossa... O meu irmão tá coçando muito... Sei lá porque... Não é conjuntivite... E o Império foi destruído... A minha esfera aí... Tacando terror... Esquecei tanto meu olho... Que eu tô sentindo Kazrak e Kaolho aqui... Já até pensei também... Ir pra Twitch né... Fazer gameplay ao vivo de Warhammer... Mas... Eu não tenho internet pra fazer live stream gente... Se não eu fazia até no mesmo no YouTube... Nem precisava ser no Twitch... Mas a minha internet... Precisa de um upload bem alto pra você fazer... É... Livestream... Que você precisa enviar arquivo constante né... Então se você não tem internet rápida nesse quesito... Não dá pra você enviar... Então por isso eu não faço Livestream no canal... Mas eu já pensei em fazer no especial de 100 inscritos... Em algum especial... Eu queria fazer uma Livestream com vocês... Pra gente jogar junto... Seja lá o que a gente for jogar... Então um dia quem sabe... Não dá pra você... Não dá pra você... Mas... Não dá pra você... Mas é óbvio... Fenda evanescente, olha a evanescência aí, abriu uma fenda microscópica entre o mundo material e o reino do caos, é um acontecimento singelo que foge da atenção dos próprios deuses, embora seja forte o suficiente para revigorar a reserva dos ventos de magia Realmente espera que eles estejam indo sim, mas tem um totem de uma esfera aqui, então acho bem difícil, ainda tem cidade sartosa que fica aqui embaixo, então talvez eles estejam lá Aqui é difícil, porque tem meus totens, aqui também tem, uma grita também Então sei lá Aqui a gente pode atacar aqui, que ainda não foi atacado Cara que as garadas parece ter Skaven Porto sombrio não Vamos ver aqui, cara que as garadas Vamos ver até aqui, porque senão sofre a atenção dos vampiros Aí em saquear, entra aqui, vamos dar uma verificada naquelas ruindas ali Então o problema de eu não saber onde que os Skaven estão é que não posso atacar para Skaven Ainda estão com duas cidades, e eu não sei quais Mas não aparece em lugar nenhum a outra cidade deles Aí fica realmente difícil Eu acho que vou atacar a Tileia primeiro aqui, né Só vou entrar em marcha na província deles, porque senão eles não vão deixar eu andar Acho que eles não vão querer me atacar, então tudo bem, vamos ficar em marcha aqui Mas ela está bem forte para eles pensarem que querem atacar a gente Tem gente pequena arra dar uma coisa Amém. Amém. Essa ordem pública de todas as cidades de Mussolão está horrível. De Colônia eu até entendo porque a corrupção ali está bem baixa. A corrupção de... De... Vampiros. Porque eu estou com um acampamento ali em cima espalhando a corrupção do caos. Mas as outras estão a mesma coisa. Futuramente também eu pretendo trazer uma campanha de XCOM 2. Não sei quem gosta de XCOM 2 aí. Eu pretendo trazer no canal. Aí eu vou colocar vocês como soldados. Então... Eu estou só treinando um pouquinho XCOM 2 porque eu nunca joguei. E eu quero jogar com o mod do Long War 2. Que deixa o jogo mais legal. E como eu sou bem ruim ainda na XCOM 2. Eu já joguei o primeiro inteiro. Não consegui jogar o Long War primeiro porque era muito repetitivo. Aí eu desisti, mas eu zerei normal. Não esqueci da campanha de Dragon Age. É que... Como eu gravo poucos vídeos por dia. Eu normalmente fico em conflito do que gravar. Naquele momento. Essa bandeira de liderança pode colocar para... Esses guerreiros aqui. Eles tem arqueiro e morteiro para caramba. Então eu quero construir umas torres de cerca aqui. Consegui construir duas torres de cerca em um turno. Ótimo. Vou deixar aí. Se eles decidirem me pegar em campo aberto. Eu vou até deixar o... Cavalo do Arkham equipado aqui. Tá. Vamos verificar a Alucina aqui. Mesmo vendo que tem o Totem aqui. Então acho difícil ter Skaven. Nada. Sartosa também. Tem Totem. Eu realmente não sei onde tem Skaven. Não tem nenhum indício de Skaven. Não tem nenhum indício de Skaven. Não tem nenhum indício de Skaven. Será é nas cidades aqui para baixo? O que vai melhorar agora? Esse aqui vai dar mais renda. Esse aqui vai dar mais movimentação. Esse aqui vai dar mais renda também. Mais crescimento. Parece que precisa de 12 de crescimento né. Então vamos juntar 12. Que no próximo turnê eu já construo aquele. É 8.000 para construir. Tá tranquilo. Eu acho que o Chilean não vai querer me atacar. Só tem arqueiros. O que com certeza vai ser bem chato né. Mas... Eu tenho bastante canhão dos infernos. Para pegar esses arqueiros. Tem cavalaria. Não tanta cavalaria né. O que pode ser bem chato. É com a missão de Skaven tem mesmo. Mais um monte de arqueiro. Vai ser uma batalha que com certeza eu vou ser bem machucado. Mas... Com a ajuda da nossa magia a gente consegue lidar com eles. Eu acho que vou transformar a Tileia em vassalos também. Porque a Tileia é uma facção de mercenários. Então eu posso acreditar que... São vassalos que... Para sobreviver decidiram se juntar ao caos. Eu gosto da facção da Tileia também. Acho bem... Com esse mod aí dos reinos do sul fica bem bacana. Eu devia até ter atacado a cidade menor deles primeiro antes de atacar a principal ali né. Mas... Já foi. Então se eles me atacarem eu vou para a cidade menor. Não me atacar. Então deixa. Vou até esperar a guarnição deles se machucar um pouco. Porque vai ser muita gente. Para matar. Então é melhor eu ir lá com o máximo possível. De vantagem. Porque senão o meu exército vai ficar muito machucado. E eu vou ficar vulnerável as facções vizinhas. Mas... Se tem uma coisa que não é bom. Você está jogando com Horda. É se ficar vulnerável a facções vizinhas. Mas eu preciso muito achar aqueles Skavens velho. Senão eles vão começar a expandir ele igual louco. Pelo menos os meus Skavens vassalos deviam aparecer aqui na campanha no mapa. Não faz sentido você não poder ver onde eles estão. Tem um agente deles aqui em cima velho. Será que eles vieram aqui em cima pegar uma cidade? É verdade? Acho que eu lembrei de um negócio agora. Um negócio muito importante. Eu já vou falar. Como aqui eu estou jogando com o mod do Steel Fate. No mod do Steel Fate tem uma mecânica que faz eles... Agora eles estão com uma cidade. Tem uma mecânica que faz com que os Skavens consigam se teleportar para ruínas. Alguma coisa assim. Eu não sei muito bem como é que funciona. Porque eu nunca joguei com os Skavens no Steel Fate. Mas é alguma coisa assim. Aí como tem ruína pra caramba eles devem ter escondido aqui pra cima. Alguém devastou a ruína. Porque agora eu só estou com uma cidade de novo. Pena que eles esperaram eu começar a fazer o cerco aqui na Tileia. Então eu estou com duas turmas. Quantos turmas vocês enfrentam aqui? No próximo turno vocês já vão sofrer. Ok. Então no próximo turno eu ataco. Essa rebelião vai manter eles ocupadas um pouquinho. Vai machucar a coordenação pra mim até. Eu vou até trazer esse cara aqui. Pra machucar mais a coordenação deles. Sigvald. Temos o Vampira aqui. Manfred. Com um exército... Tanto quanto fraco. Só ele que é o fortão do exército. Mas acho que a gente consegue brigar com ele. Vamos vir até... Quantos turmas eu preciso pra fazer isso aqui? Não precisa de nada. Nenhuma restrição de movimento. Então vem até aqui. Vamos saquear. Aparentemente não tem nada demais. Só os caras que saem da cripta. Melhoria de horda. Vamos construir isso aqui agora. Aí a gente fecha todas as construções que a gente precisava. Mas tem uma coisa que tá segurando nossa renda. Pra ela não ficar negativa é esse acampamento aí. O Manfred vai embora. O Manfred vai embora. Pra ele fazer um exército... É questão de segundos né. Então... Precisa ter uma bastante cuidado. Aliança militar né. Eu faço aliança de defesa. Senão você vai ficar ameaçando pras suas guerras aí. Vai ser uma droga. Vou tentar pedir paz com aquela facção de homensférico que eu tinha encontrado ali embaixo. Porque... Como eu tenho aquela tecnologia né. Talvez eles aceitem. Que melhore as minhas relações com eles. Então... Embora eu tenha machucado a guardação ali da Tileia. Eu vou lutar. Porque eu quero que... Quero bater no Borgio né. Mas eles vão estar machucados. Mas pra quantidade que eles tem. Vai ser aí praticamente a quantidade do meu exército. Como eu já expliquei na minha primeira campanha. Que foi a do Império. Quando você tem uma guarnição gigante. É recomendado que você tenha paciência. E ataque quando eles estiverem machucados. Se você conseguir. Porque vai te ajudar bastante. Então... Não se apresse. E ataque com cuidado. Senão você vai machucar seu exército à toa. Não quer saber, Karswark. Vamos lá, aliança militar vai. Vamos pedir paz, aceitaram Morgror você precisa parar de atacar meus amiguinhos Fazer um pacto de não agressão com eles aqui, se bem que vocês são aliados do clã Esquisito Então possivelmente a gente vai entrar em guerra... Ah, já estou em guerra, então não esquece Sigvald, vamos declarar guerra nos contos vampiros Só o Krakadrack deseja não se juntar, Kastrak vai me ajudar, então ele vai atacar daquele outro lado Esse aqui a gente devasta para o Tizente Violador, esse indivíduo não poupa a vida de ninguém até usar partura, apenas a morte pode detê-lo Revolte ganhou um nível, vamos colocar para ele skill dump Agora a gente vai atacar aqui o Viragliano Então eles estão meio machucados aí, mas a gente vai lutar mesmo assim Então bora lá Beleza, começamos com 28 ventos de magia Mais que o suficiente para a gente destruir a Tileia Eu quero atacar por essa parte aqui e dividir um pouco as minhas unidades pelos portões Pelo menos nesse portão da esquerda Porque eu vou ter que tirar os morteiros que estão lá dentro Então eu vou colocar os canhões aqui 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 acho que está bom, um pouquinho mais para frente na real Aí Tá, então a torre fica aqui 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 Ó Aqui aqui, vocês aqui atrás, nesse portão aqui vocês vão quebrar, quem ta aqui que eu esqueci, os nossos caras da matícora, não sei se é meu grupo 1, quem é o grupo 2, é até um pouquinho mais pra cá vocês vão acertar nessa torre, mas aí vocês vão ficar sendo alvo da torre deles, então fica aqui no meio, beleza, então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é acertar aqueles morteiros ali dentro, pode ser cada um em um, você vem pra cá, você vem aqui, você aqui, você aqui, você aqui no meio, você aqui, você aqui, você aqui, esse grupo só vem pra cá, Rivaldi pode se jogar aqui nesses pingardeiros, você nesses besteiros, vocês todos já vem aqui quebrar esse portão logo, sem mais delongas, porque eles vão começar a atirar na gente e não vai ser legal, eu já posso até aproveitar aqui e meter um negócio de tizente aqui, no meio de todos são bovucos, então vamos usar aqui, os morteiros deles vão me atrapalhar, mas a gente também tem que atrapalhar as artilheiras deles, e a nossa dá mais dano, então, nossos guerreiros do caos apanharam um pouco aqui, mas já estamos batendo no portão deles, até um guerreiro do caos de alabardo tava aqui, acho que eu coloquei ele sem querer, mas tudo bem, a gente precisa sair do alcance dessa toia aqui, então vamos mexer essa das unidades aqui, porque senão ferrou, vamos dar a explosão aí, machucar essa galera, acho que você não consegue jogar o pêndulo lá dentro, né, consegue? então, pêndulo assombroso nos morteiros deles, tá, meu morteiro desapareceu lá para dar testes, quer dizer, meu pêndulo, muita torre para a gente fugir aqui do alcance, principalmente eu até perco meu canhão de novo, meus escolhidos podem descer lá já, esse aqui apanharam horrores por causa da torre, tinha até escrito que eles estavam aqui embaixo, mas se escondem aí, você só sobrevive, sai daí, vem aqui e se põe na árvore, que as torres realmente estão sem perdão aqui, eu vou esconder tudo, não acaba perdendo essas unidades, a torre tem 100% de precisão, é bem difícil de você sobreviver, vamos tentar de novo levar nosso mágoa para frente, não sei porque o pêndulo não quis pegar, vou tentar jogar de novo, essa árvore aqui aparentemente ela é imune à magia, então tem que tomar cuidado porque tem forças obscuras agindo aqui, vamos absorver a alma desses morteiros aí, não sei se pode vir para esse lado aqui ajudar, aqui você vai lá embaixo brigar com o Borjo, portão quebrado, finalmente vamos invadir agora, a gente está aqui brigando com o Borjo, com a sua massa gigante, engraçado que quando a galera está em cima do cavalo, ela fica muito menor, porque o Borjo é gigante, e agora as minhas autoridades estão escondidas ali já, mesmo me machucando a guardação deles, eu estou ficando bem machucado por causa dos morteiros, com isso aí, comenta o dano por frente de vocês, meu gordo gargão, quero que vocês passem aqui, venham para cá, ignora a galera que está aí, a cavalaria também pode ir para cá já, a cavalaria também pode ir para cá já, todo mundo ir lá para cima dos morteiros, os que vão vir para cá já, eu estou a primeira em sua turnê, exaltado o herói, mas não pode ir para cá, viva a hora a gente pode ir para cá também, esse negócio aí para encher a vida aqui da galera, vai para cá da galvão, vem para cá já, vai para cá da galvão, vocês tem que sair daí também, vocês tem que sair daí também, o caos 9, minha magia está pronta, A galera que se recusa a correr, então vamos sugar uma dele de novo Agora você pode ir lá brigar com essa galera do Morteiro Archeon joga a caveira de fogo pra cá, não muito perto do muro porque senão ela volta Ela foi pro lado mesmo assim, mas tudo bem, só pra fazer a galera correr A gente perdeu uma galera aí, mas a vitória é nossa Muito sacrifício Com certeza se tivesse resolvido eu teria perdido muito menos, porque como a resolução automática é quebrada Tanto pra bom, tanto pra ruim, porque como eu já machuquei a guarnição, o jogo considera que você ia ganhar muito facilmente Acho que só faltava ele, tem um grupo aqui ainda de guerreiros anões A Tileia consegue recrutar anões porque são mercenários né, então anões que quiseram virar mercenários, a Tileia consegue recrutar Então vitória, vamos encerrar Ok, eu não posso pilhar, então eu vou devassar para o Tizante Aí no próximo turno eu vou pegar a última cidade deles, para transformar eles em vassalo Se bem que eles estão sofrendo uma rebelião ali, então eu não acho que eles vão sobreviver Ah, se eles não sobreviver eu pego os scaven Sem problema Por isso que eu gosto de pegar a cidade menor primeiro Mas... acontece Amonor, eu ponho aqui para você Espero que vocês se inscrevam e não peguem Tobaro até chegar lá Porque senão eu vou ter que vir para Tobaro e depois voltar Até eu perder um canhão ainda nessa brincadeira Realmente não estava esperando que fosse perder, mas... aconteceu Vamos passar o turno de novo Se a rebelião ali não destruir a Tileia, o Casuarca vai destruir Bom dia, vamos lá Um dia e um dia Um dia, vamos lá Bom dia Um dia Um dia Mais uma vez o Morgor quer pagar de chato e atacar meus vassalos, eu não vou entrar nessa, eu já pensei, essa brincadeira com uma esfera Impacto de não agressão, aceita, vocês vão me pagar mil O que é isso? Vamos lá. Furacão destruidor do caos. Uma terrível série de tribulhões é lançado sobre suas tribos, causando destruição. Os deuses estão furiosos. Vamos recuperar nosso canhão de novo, enquanto nosso exército se recupera. Enquanto isso, você vai vindo para cá. Melhoria de ordem disponível. Não vou fazer isso agora. Parece bem que eu posso vir até aqui. Vamos construir um negócio para a gente pegar a guieira do caos. Porque a gente pensar melhorar essa fantasia é urgente. E se vai dar para melhorar alguma coisa? Não sei. Ainda não. Então passe tudo. A gente leva a destruída, então, infelizmente, não deu. O cara que ri, ele foi destruída. Agora o Morgan vai atacar a Monsilon. Ele vai ficar atacando todos os meus assados. Por algum motivo, o Morgan não gosta de ninguém. Ele me adora, mas não gosta de ninguém. Quando acabar minhas guerras aqui, eu vou para cima dele também. Eu acho. Não vou não. Brigar com uma esfera é uma perda de tempo do caramba. Porque eles ficam voltando e voltando. Bem esquisito. Tratado de paz, não. O cara que Zifling foi destruído da Academia de Pirotecnia. Infelizmente, não dava para usar o nosso recrutamento para andar um pouco. Mas tudo bem. Vou deixar construindo aqui e vai terminar em um turno. Vai demorar dois para chegar aqui em Pregs Cave. É bom que já teve tempo de a gente atacar a Guardição algumas vezes. Já posso pegar Guerreiro do Caos, mas antes disso vamos vir aqui. Vamos devastar a Prutecente de novo. Acelerar nossas pesquisas. Acelerar nossas pesquisas. E vamos vir para a Overheim aqui agora. Mas antes de atacar a Overheim eu vou melhorar a nossa infantaria daquele exército. Estamos precisando. Bom gente, infelizmente aquele bug continua. Eu vou tentar passar o turno mais uma vez aqui. E o jogo crashou de novo. Então eu vou ter que rejogar o que eu fiz nessa parte. Então talvez eu consiga consertar as coisas do jeito que eu queria, de pegar a Tileia. Mas o que mudar eu atualizo vocês no começo do próximo vídeo. Infelizmente não tem nada que aponte o que causa esse bug. Até ali se tinha uma atualização de mod que tinha possivelmente causado isso. Mas... Eu vou ter que ficar lidando com isso até o fim da campanha. Então... Espero que vocês tenham paciência. Porque vai ser uma longa jogatina. Com esse bug me atrapalhando. Pelo menos ele não acontece no começo do vídeo. Sempre mais para o final. Então não tem tanto problema. Mas então... Se você gostou do vídeo deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima parte da campanha do Arkham. E tchau!